É mais uma! Braças do forró ao vivo! Puxa o fome de mim! A todo momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Abre sua porta e aceita de volta O que mais importa é a minha Sem o teu carinho não sei onde vou É que estou, preciso te ver Meu amor, eu quero, adoro assim Não vai ser exigido por te ver Meu amor, eu quero, adoro assim Não vai ser exigido por te ver Meu beijo de mel, olha aí pro céu O corpo carento, o corpo de pão Não sei se me lembra, fui rebelde Mas fica mais bem, fica parado aí É, o que mais quero é não ir Não vai ser exigido por te ver Meu amor, eu quero, adoro assim Não vai ser exigido por te ver Assim fica lindo demais Assim fica lindo demais Tentou todas as rascinhas cantando no braço Puxa o que mais Puxa o fogo de pão Puxa o fogo de pão